Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a como pintar o rostinho da Minnie e do Mickey aqui nesse tecido, tá? Ele... aqui eu vou fazer um jogo de cozinha e vou fazer ele como se tivesse debruçado em cima da barra, tá? Então como é que eu vou arriscar? Eu aqui tenho vários tamanhos, tá? Esse aqui é o maior e pra panos maiores e esse pra panos menores, tá? Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o lápis e vou marcar aqui em cima, ó, como vocês estão vendo em cima da dobra do viés, tá? Eu vou colocar aqui essa parte do braço deles, tá? E vou marcar Marco com o lápis vejo o tamanho e vou marcar aqui certinho, tá bom? Que é em cima da linha que a gente vai fazer o risco Por isso que eu coloquei apenas o viés, tá? Porque o viés aberto pra fazer esse efeito Então aqui eu coloco o carbono e vou medir os lados Tem que estar o mesmo tamanho pra ficar bem no centro, tá bom? Então eu vou centralizar aqui o risco Ó, vou colocar a mão aqui em cima do viés Eu vou sentir onde tá a marquinha que eu fiz aqui com o lápis Depois que eu vi, eu vou riscar, tá? Vou tirar todo o risco Vou cobrir com o lápis pra transferir o risco para o papel Vou tirar todo o risco E já volto com ele pronto Pronto, aqui eu já transferi todo o risco, tá? Eu tiro o carbono E vou ver aqui, ó Que o risco já está no papel No tecido Então vamos começar a pintar agora Bem, aqui eu vou pintar um risco maior, tá bom? E vou começar pela parte preta Vou pintar tudo que é preto Eu vou começar aqui a pintar Desde do... Das orelhas, do rostinho da Minnie E os braços também Então eu vou preenchendo tudo Sempre tendo cuidado Pra não borrar, tá bom? Porque O preto Pode manchar Bastante o tecido se borrar Então sempre com muito cuidado Com muito carinho Delicadeza Tá? E preenchendo bem Todas as partes Agora eu vou fazer aqui o braço Como eu vou fazer o braço por cima Do vermelho Então eu tenho que reforçar bem a tinta Depois que secar Vou passar novamente um pouquinho a mais Que eles vão estar como se estivessem Realmente debruçados Em cima da barra Fica bem legal Então eu vou preencher Fazer todo o preenchimento aqui com preto E depois é que a gente vai dar o contorno No final Sempre o contorno, gente Vocês fazem com bastante cuidado, tá bom? Pra não entrar na parte que não deve Então aqui eu vou preenchendo todo Todos os espaços Que é com preto eu vou preencher Então aqui já preenchido tudo Eu vou só preencher aqui a parte do braço do Mickey Então a mesma forma que você faz um Faz o outro também Eles são praticamente iguais Só muda apenas os detalhes Mas o roxo é praticamente o mesmo Então aqui eu vou preenchendo tudo Preenchendo bem E agora eu vou fazer aqui os detalhes da roupa Vou aqui preencher com amarelo a parte do vestido Amarelo ouro Todas as cores das tintas que eu vou estar utilizando aqui Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então aqui eu vou contornar com o pincel número 2 Depois eu vou fazer o contorno com a tinta marrom E faço um esfumaçado aqui no vestido Passo um pouquinho de branco Pra fazer aqui a parte da manga do vestido E dou uma sombreada com o marrom E os contornos Aqui a mão Eu vou fazer com o branco Vou preencher toda a parte aqui Da mãozinha dela E também da mão dele Lembrando que aqui a parte velha Você vai ter que reforçar mais um pouco Porque como a cor é mais forte Vai ficar mostrando aqui um pouco Então você reforça aí a tinta Quando seca mais um pouco Você passa novamente o branco em cima do vermelho, tá bom? Do viés vermelho E aqui com o pincel número 2 Eu vou agora fazer o contorno Ao redor de toda a mãozinha dela Da luva E fazer aqui os detalhes das divisões Dos dedos E do punho da luva Aqui, ó Sempre com o pincel Apenas um lado do pincel Eu vou fazendo o contorno Tá? Sempre a tinta apenas com um lado do pincel Eu já ensinei aqui em outros vídeos Como fazer isso E é bem simples Ó, aqui eu vou só esfumaçando, tá? Não é contorno, é só pincel sujo de tinta Eu vou esfumaçando aqui pra dar um sombreado Aqui vai ficar uma sombra apenas Vou fazendo todo o esfumaçado E aqui agora eu vou fazer as divisões dos dedos da mão que está por cima Então, gente, sempre o contorno bem suave Nada de coisa muito grosseira, tá bom? E aqui eu vou fazer, ó Uma sombra Essa aqui é uma sombra Que tem na luva aqui do lado Do lado Tá bom? Um sombreado Então, vocês sempre vão observando É... no desenho Qualquer coisa que vocês forem pintar Tá bom? Então, vocês observem bem a sombra Porque o detalhe da pintura, gente É estar na observação Você tem que observar Você tem que ver as cores além da pintura Entendeu? Então, você não tem que se fixar muito em ver Quais cores de tinta você está usando Você tem que ver as cores através do desenho É assim que eu faço Eu olho para uma imagem, para um desenho, para uma pintura E eu vejo quais as cores ali estão As cores que eu posso utilizar Para preencher Todo aquele desenho Então, aqui vamos preencher todo o rostinho dela Aqui com Amarelo pele E vou preenchendo toda a parte A parte do rostinho dela Vou preenchendo toda a parte Que for aqui do rosto dela Deixando os olhos O nariz E a parte de dentro da boca O restante eu vou preencher tudo Com amarelo pele Então, para fazer esse preenchimento Você pode utilizar um pincel número 8 Um pincel maior Depois que eu passei o amarelo pele Eu vou passar aqui ao redor dos olhos Vou passar o branco Para clarear E ao redor aqui da boca Do nariz Vou clarear com o branco Toda essa parte aqui E agora para fazer o contorno Eu vou utilizar marrom E aqui eu vou fazer um sombreado E vou fazer o contorno aqui Ao redor de todo o rostinho Todo o rostinho dela Com bastante suavidade Sempre tirando o excesso Para não ficar um contorno grosso E aqui no cantinho da boca Eu vou apenas esfumaçar Fazer um esfumaçado Ajusta o contorno Passa um pouquinho de branco Para dar aqui Um efeito no sorriso E aqui eu vou fazer o contorno da boca Usando também a tinta marrom Passa um pouquinho de branco Abaixo da boca Faça o contorno E vou fazendo as divisões Passa mais um pouquinho de marrom aqui Faça agora o contorno Vocês vejam que O sombreado que eu fiz ao redor da boca Ficou como se fosse a profundidade do sorriso Passa um pouquinho de marrom também Ao redor do nariz Apenas um sombreado Nos cantinhos ao redor do rosto Vou ajustando todo o lado Aqui eu passo mais um pouquinho de branco ao redor E um pouquinho de marrom A mesma coisa vocês vão fazer no rostinho do Mickey Tá bom? É o mesmo procedimento É o mesmo detalhe que vocês vão fazer Tanto na boca Em todo Todo o rosto E aqui com suavidade Eu vou contornar Com marrom Tinta pra fora do pincel E vou preencher toda essa parte aqui Com bastante cuidado Pra que o contorno fique bem fininho Pra não tirarmos o efeito Do rosto dela Porque qualquer desvio que você dá Tira o formato do rosto original Então ter bastante cuidado Pra que a gente não fuja Do risco original Então deixamos aqui O preenchimento do branco De dentro E aqui eu vou utilizar um pincel De número zero Esse aqui é Zero, zero, zero E vou fazendo aqui Os acabamentos ao redor Da bolinha preta Do olho dela E vou preencher também o nariz Com a tinta preta Da mesma forma E a parte de dentro da boca Tá bem com o preto Os cantinhos da boca Eu vou pincel zero E faço aqui O efeito Do corte da língua A divisão Sempre com bastante cuidado Pra não borrar Pra não fugir do risco Então feito isso Agora eu vou preencher A língua Com a tinta vermelha Você pode usar vermelho fogo Pra fazer Essa pintura Ou qualquer outro vermelho Que você preferir Tá? E vou preencher também O laço Da mesma forma Todo o espaço Que tiver aqui Do laço de vermelho E depois a gente vai dar o acabamento Com o vinho E o branco Então eu preencho aqui Com o pincel maior Tá? Vai depender do tamanho Do risco que você for fazer Pra esse tamanho aqui De risco Eu vou pisar um pincel É... Número 12 Número 12 O número 16 Que vocês acharem melhor E o tamanho Então depois que eu preenchi aqui Eu vou fazer esse acabamento aqui Ó Fazer essa entrada Dessa marcação E vou contornar E vou contornar Todo o laço Tá? Com suavidade Faço essa Borda aqui Ao redor E vou contornar Todo o laço Tá? Com a tinta vinho Lembrando Como sempre Apenas um lado Do pincel A tinta fica pra fora E vou contornando Com bastante cuidado E tirando o excesso Que fica Aqui tem duas entradas Eu vou esfumaçando Bem Contornando todo O laço Com a tinta vinho Eu aqui Estou usando o pincel Número 2 Da Condor Então Depois que eu contornei Eu venho com o branco E vou dar a luz Agora aqui Onde precisa No laço Com o vinho também Eu vou escurecer Onde precisa Pra dar o sombreado Aqui Sempre esfumaçando Bem Aqui desse lado Também eu faço Com o vinho Com o vinho E também Com o branco Fica assim Fica assim Então agora Pra pintar aqui a mão Eu pintei aqui já o Mickey Que é a mesma coisa O Mickey Você pinta da mesma forma Da Minnie E aqui eu deixei Somente a mãozinha Pra fazer aqui Mesma coisa Vou contornar Toda a parte E vou aqui Tirando o excesso De tinta E fazendo Sombreamento Aqui eu contornei Toda a mão Com o pincel Número 2 Vou tirando Todo o excesso Aqui De tinta E aqui eu vou dar O sombreado Vocês sempre Observem Na imagem Do desenho Que vocês estão fazendo Todos os detalhes Tá bom? Então esse sombreado Fica aqui E aqui eu vou dar O contorno Na outra Na outra mãozinha Veja como Fica bem legal Esse Esse modelo Tá? Eles estão Realmente Como se tivesse Debruçado Em cima Da Do outro tecido Tecido vermelho De bolinha Fica bem legal Mesmo Pra você fazer Aí É Esse risco Esse desenho Fica uma pintura Bem legal Então aqui eu vou Dando o sombreado Vou ajustar Aqui onde precisa Um pouquinho De preto E aqui eu vou Passar um pouquinho De vinho Dentro da boca O cantinho O cantinho De baixo Da boca Eu passo Um pouquinho De vinho Tá na língua Passei na dele Vou Agora fazer Aqui os cílios Da Minnie São três São três De cada lado Três cílios Então depois que você fez Os cílios Você vai pegar Com a tinta branca E vai fazer aqui O brilho dos olhos Tá? Esfumaçando Na parte de baixo E também no focinho Em cima E embaixo Só esfumaçando Nada de contorno Com excesso de tinta Aqui embaixo Na língua Eu passo o vinho Pra escurecer E passo um pouquinho De branco Na parte de cima E boto E coloco aqui Em cima Os brilhos dos olhos Nos braços Eu vou fazer A mesma coisa Vou fazer a divisão Do braço Com o branco E vou Dar o brilho Do lado E nas orelhas Sempre Esfumaçando bem Pra não deixar Excesso de tinta Tá? Apenas o pincel sujo Com a tinta branca Eu vou Fazendo o esfumaçado Aqui na do Mickey Também eu vou fazer A mesma coisa Vou esfumaçar Vou esfumaçar Aqui com o branco A orelha E agora também A parte de baixo Dos olhos Vou esfumaçar E também O nariz Então esfumaço bem E aqui o braço A divisão do braço Também vou fazer aqui Essa parte de cima Com o branco E também o brilho dos olhos Aqui eu faço Eu faço novamente A outra parte Do braço Aí aqui ele vai ganhando Toda a forma Do desenho Ele começa a tomar vida Depois desses detalhes Então ele fica assim pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E deixe seu like Compartilhe com outras pessoas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau